Bom, nós estamos muito felizes em receber a Maria José aqui, que é a coordenadora Sudeste, né? Sudeste da Desperta Débora. E hoje ela vai fazer o lançamento, porque a partir de amanhã, às oito da manhã, nós estaremos em oração aqui pelos filhos, pelos nossos filhos. Depois eu vou apresentar a líder que vai ficar com esse ministério aqui, no final. Que Deus te use e que tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, você passa para nós, tá bom? Boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta tarde, para falar de uma coisa, de um movimento que realmente faz parte da minha vida há 16 anos. E, na verdade, esse movimento tem sido bênção na minha vida e na vida de muitas mães com quem a gente tem compartilhado esse movimento. Esse movimento vai fazer 21 anos esse ano, em julho, em junho. E nós temos uma média, mais ou menos, de umas 110 mil mães já cadastradas nesse movimento no Brasil todo. E esse movimento é um movimento interdenominacional. E nós vamos passar um vídeo onde tudo começou, como tudo começou. E você vai entender o propósito do Desperta Débora e depois a gente vai estar focando mais algumas coisas, porque esse vídeo, ele está um pouco antigo, porque já aconteceu outras coisas mais. E eu queria que você prestasse bastante atenção e depois a gente vai comentar alguma coisa. Mas eu quero dizer para vocês que eu também sou mãe, faço parte desse movimento, tenho dois filhos, tenho dois netos lindos e maravilhosos, mais bonito de todos, mais bonito do que o de vocês. Isso toda avó fala, né? Os filhos também são os mais bonitos, mas tenho um esposo que me apoia nesse movimento, faço parte da Igreja de Nova Vida de Nova Iguaçu, onde eu resido. E a gente tem caminhado junto com as mães da nossa região de uma forma excelente. A gente tem buscado fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível. Então eu queria que o nosso querido já passasse aí o nosso vídeo, para que vocês possam estar entendendo a princípio o que é o Desperta Débora. Olá, aqui quem fala é Marcelo Alberto e quero contar para vocês um pouco da história do Desperta Débora. Eu, o pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte e mais 246 líderes do Brasil, todos nós fomos convidados para participar do GECOI 95, um grande congresso que aconteceu em Seul, na Coreia. Fomos animados, alegres, eu bem abatido, porque na semana antes do embarque, minha querida mamãe partiu para estar com o Senhor. Nem pude imaginar que lá na Coreia nasceria um projeto que me daria milhares de mamães intercessoras. Durante o congresso, fomos convidados todos os 4 mil congressistas, representando mais de 200 nações, para participar de um culto no Estádio Olímpico de Seul, com 100 mil jovens universitários, que naquele culto estavam sendo consagrados para a obra missionária. Durante o culto, houve um agradecimento especial às mamães que oraram para que isso acontecesse. Este agradecimento tocou o coração do pastor Jeremias Pereira, que logo ao chegar no alojamento onde estávamos hospedados, falou comigo. Por que não começamos algo assim no Brasil? Um movimento com jovens compromissados com a obra missionária? Um movimento de jovens compromissados com Deus e com a Seara do Senhor? E por que não começar com as mamães intercessoras? Eu, de pronto, acatei a ideia, achei a ideia muito interessante e logo que chegamos ao Brasil, em junho de 1995, conversamos eu, o pastor Jeremias e Ana Maria Pereira, esposa do pastor Jeremias, para decidirmos como é que levaríamos em frente esse projeto. O nome Desperta Débora nasceu da leitura de Juízes capítulo 5. Ali, naquele texto, Débora faz uma auto-ministração, ela que era juíza em Israel, diante da situação do seu povo, ela faz uma auto-ministração, dizendo com força para ela mesma, Desperta Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Débora se levantou por mãe em Israel. E por causa dessa palavra de Débora, lá em Juízes capítulo 5, Resolvemos colocar o nome no projeto de Desperta Débora. Bem, nosso plano inicial era que 25 mil mães dedicassem 15 minutos por dia em oração em favor dos seus filhos e da juventude brasileira. Que essas 25 mil mães orassem todos os dias para que o Senhor levantasse uma geração compromisso, uma geração de 50 mil jovens comprometidos com a obra de Deus, com a sua Seara. Se a Coreia podia levantar 100 mil, 200 mil jovens, por que não, no Brasil, não podíamos ter 50 mil jovens comprometidos com a obra missionária, a geração compromisso? E na primeira reunião, em junho de 1995, essa primeira reunião foi realizada na Igreja Batista da Lagoinha, nós tivemos a presença de 400 mães intercessoras, mães que responderam o nosso convite e que estavam ali assumindo o compromisso de orar 15 minutos todos os dias em favor dos seus filhos e da juventude brasileira. Nem podíamos imaginar o que ia acontecer. Dez anos se passaram, quase 15 anos se passaram, e depois de tantos anos, hoje nós temos mais de 55 mil mães que oram todos os dias em favor dos seus filhos e da juventude no Brasil. E mais do que isso, o Desperta a Débora já chegou em vários países do mundo. Hoje existe como que uma onda de mães que oram no mundo inteiro em favor dos seus filhos. É assim na Itália, é assim em Cabo Verde, em Portugal, é assim na Colômbia, é assim na Bolívia, na Guiana Francesa, nos Estados Unidos, na Venezuela, na Nicarágua. Tantos países, tantos países, tantas mães, orando em favor dos seus filhos. E agora nos últimos anos, também os papais estão se despertando, pais de oração, estão se envolvendo, estão vindo, pais de oração se comprometendo a orar em favor dos seus filhos, Juntamente com suas esposas, para que Deus levante uma geração compromisso. Quero desafiar você a se juntar a nós nesse grande desafio de oração e intercessão pela juventude desse país. Se você quiser entrar em contato conosco, escreva-nos, teremos muita alegria de ajudar você a criar na sua igreja, a criar na sua cidade, um grupo de intercessão desperta a Débora. Deus te abençoe. Essa é a nossa história. Como eu disse, esse vídeo já está ultrapassado, porque hoje nós já estamos em 47 países. Mais de 47 países. De cinco anos para cá, o Desperta Débora realmente teve início em vários outros países. E tudo começou aqui, no nosso país, e nós nos sentimos muito felizes por isso, que Deus tem levantado mães. E essa pessoa que fez esse vídeo e que gravou esse vídeo, esse pastor Marcelo Galberto, ele é diretor da Mocidade para Cristo do Brasil, uma instituição séria, e já tem mais de 60 anos no Brasil, ele é o nosso mentor, ele é o nosso líder. Porque nós, Débora, fazemos parte da Mocidade para Cristo do Brasil. Nós somos uma... Hoje, um movimento, nós não somos mais projeto, já deixou de ser projeto, hoje nós somos um movimento. E ele é quem é o nosso líder, porque nós fazemos parte da Mocidade para Cristo do Brasil. E hoje nós temos a nossa liderança nacional, e o Desperta Débora foi regionalizado, porque cresceu muito e precisou de ter pessoas em cada região, trabalhando e levantando outras pessoas para estarem assumindo. O Desperta Débora é um movimento interdenominacional, não tem bandeira denominacional. Nós começamos o Desperta Débora em qualquer denominação, desde que estejam debaixo das orientações do nosso trabalho, daquilo que nós recebemos da nossa coordenação nacional. E esse movimento, ele tem alvos de oração. E o alvo principal do Desperta Débora, vocês puderam ver, que é a conversão dos nossos filhos. Esse deve ser o nosso alvo principal. O alvo principal de cada mãe, de cada família, é a conversão dos seus filhos. E eu costumo dizer, porque muitas vezes nós nos prendemos e nos esforçamos para dar o melhor para os nossos filhos. O melhor curso, a melhor escola, a melhor universidade. Nós queremos que os nossos filhos sejam prósperos na vida. Nós queremos que eles sejam boas pessoas financeiramente, que eles sejam pessoas que cresçam mesmo na vida financeira. Mas eu digo para você, que o alvo principal na vida dos nossos filhos, deve ser a conversão dos nossos filhos. E esse prospecto que você recebeu aí, tem os alvos do Desperta Débora. E esse alvo precisa ser trabalhado através da oração. E esse primeiro alvo é importante, por quê? Porque nós oramos por tudo na vida dos nossos filhos. Que eles sejam saudáveis, que eles tenham uma vida próspera. E às vezes nós nem lembramos de orar, que eles precisam de ter uma experiência com Jesus. Porque, amadas, eu quero dizer para você o seguinte, nossos filhos podem ser prósperos, eles podem ser excelentes profissionais, podem ficar muito bem financeiramente, mas caminhar para o inferno. Se ele não tiver uma experiência com Jesus. Se ele não tiver a sua experiência com Jesus, a sua experiência de conversão, ele vai para o inferno, com diploma de doutor famoso, de tudo que você possa imaginar. E até financeiramente abastado, ele vai para o inferno, se ele não tiver uma experiência com Jesus. Por isso deve ser a nossa primeira preocupação, a conversão dos nossos filhos. Não importa a idade que os nossos filhos tenham. Porque muitas mães, quando nós começamos o projeto, disseram para mim assim, mas eu não preciso orar, meus filhos ainda estão muito pequenos, eles não têm problema. Nós vamos esperar ter problemas para poder nos unir em oração pelos nossos filhos? De jeito nenhum. Nós temos que começar a orar preventivamente, para que não surjam problemas, e para quando os problemas surgirem, a gente está forte, fortalecida, para enfrentar as lutas que vierem sobre nós. Então, esse alvo, para mim, é o principal no Desperta Débora, que nós vamos dedicar e assumir o compromisso de orar 15 minutos diariamente por esse motivo, até que a gente veja os nossos filhos convertidos ao Senhor. E nós temos o outro alvo, que é a restauração dos que estão desviados dentro e fora da igreja. Amadas, não vamos nos iludir com os novos que estão dentro da igreja, de que eles estão, todos eles já tiveram uma experiência com Jesus. Nós precisamos orar para que eles tenham a sua própria experiência com Jesus, para que eles não venham a se desviar. E por aqueles que já estiveram aqui e saíram, estão fora. Nós precisamos continuar orando para que eles retornem, para que eles voltem, para que eles não se percam e que voltem para os caminhos do Senhor. E o outro alvo é o despertamento missionário. Nós temos que orar, já vi que essa igreja é uma igreja missionária, e a gente vê o investimento que vocês têm feito no Ministério de Missões, e isso é muito importante. Nós precisamos orar por missões, por investimento missionário na vida dos nossos jovens, para que eles sejam missionários, não só em outros países, na África, na China, no Japão, lá onde ele for chamado. Se ele for chamado para ser, amém, glória a Deus. Mas ele pode ser um missionário onde ele está, na sua universidade, na sua escola, na sua vizinhança, no seu bairro, ele pode ser um missionário. Quando nós oramos para Deus levantar missionários, nós queremos que os nossos jovens sejam missionários onde eles estão. A começar o trabalho missionário no campo onde eles estão, porque o campo missionário onde nós estamos é onde nós moramos, é onde nós ficamos todos os dias, para que eles possam ser ali sal e luz onde eles estão. E um outro alvo é a consagração desses jovens para o Ministério, para a obra do Senhor. E por um avivamento nas escolas e nas universidades. Amado, quero dizer para você que hoje nós temos enfrentado problemas muito sérios nas universidades, nas escolas, e nós temos visto a crise crescendo cada dia mais dentro das escolas, dentro das universidades. E nós temos visto os nossos filhos saírem das nossas igrejas, das nossas casas, irem para as universidades, e lá eles começarem a conhecer outras coisas e começarem a aceitar novas doutrinas. E nós precisamos estar atentos a isso. Orar para que isso não aconteça com os jovens que estão dentro da igreja. Que eles sejam realmente sal e luz lá onde eles estão. Então, esses são os pequenos alvos do Desperta Débora. São alvos que toda mãe precisa ter. Mas, quem sabe, aquele jovem missionário que você está orando, ele está dentro da sua casa. Eu não sei. Mas Deus sabe. Porque Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer. Então, nós temos que liberar os nossos filhos também, para o chamado que Deus tem para a vida deles. Amém? Esses são os alvos do Desperta Débora. Bom, como eu já disse, o Desperta Débora é um movimento interdenominacional, e é um movimento que precisa, o objetivo principal é levantar mães para orar, não só pelos seus filhos biológicos, espirituais e adotivos, mas também pela juventude brasileira. Aí, você pode me perguntar, mas quem pode ser uma Débora? Só mãe? Só quem tem filho? Não. Você pode ser uma Débora. Você, adolescente, pode ser uma Débora. Você, jovem, pode ser uma Débora. Você pode adotar filhos espirituais, amigos da escola, professores, e você pode ser uma intercessora pela vida dessas pessoas, por quem você vai adotar espiritualmente, para orar por ela. Bom, como surgiu o Desperta Débora, nós já vimos, né? E já vimos quem são os seus fundadores, e nós estamos com esse vídeo defassado mesmo, ele está super atrasado, porque hoje nós já somos mais de 100 mil Déboras cadastradas, e agora, com vocês, vai aumentar mais ainda, né? A quantidade de Déboras no Brasil. A gente não se preocupa muito com números, não, né? Mas quem são as Déboras? As Déboras são mães intercessoras, biológicas, adotivas ou espirituais, de qualquer denominação. E nós estamos em vários países do mundo. E a MPC, falar um pouquinho da MPC, que é uma entidade que faz trabalho com jovens, levantando jovens para missões, para obra missionária também, e nós temos vários missionários da Mocidade para Cristo, fora também do Brasil, e aqui também, no Brasil, em algumas cidades. Bom, o Desperta Débora tem vários trabalhos extras. Ora nas escolas, faz trabalho nas escolas, orando pelos professores, faz uma semana de escola da vida, Esse é um trabalho que a Mocidade para Cristo tem feito nas escolas, e tem tido muitas conversões, muitas almas, aceitando Jesus, muitos jovens, muitos adolescentes, têm tido experiências com Jesus, através desse trabalho da Escola da Vida. Eles passam uma semana na escola, fazendo um trabalho de palestras, sobre vários assuntos, e alguns assuntos, a diretora da escola sugere, e o último dia fica para a palavra. Então, no último dia, é feito o estudo da palavra com os jovens, com os professores, e Deus tem usado muito esses jovens. E nós, Déboras, ficamos na retaguarda, intercedendo pela vida desses jovens. Muito bem. Como que o Desperta Débora se mantém? O Desperta Débora é um movimento interdenominacional. Nós não temos igreja nenhuma nos sustentando, denominação nenhuma. Nós vivemos das ofertas para fazer o trabalho, daquilo que nós levantamos nas nossas reuniões de Déboras, e nós temos um bazar, onde nós, quando a gente vai fazer o trabalho de Débora, a gente monta o nosso bazar, e aquele bazar é que dá o sustento para que nós possamos fazer o trabalho. Cada região levanta o seu sustento, para que a gente possa fazer. Nós somos missionários de tempo integral, a gente não tem salário, a gente não tem carteira assinada, nós somos voluntários. Nós fazemos o trabalho voluntariamente, nós não temos nenhum vínculo empregatício, o Desperta Débora não emprega ninguém. Nós fazemos o trabalho por amor mesmo, e para o Senhor. E cada igreja tem a sua realidade, cada igreja faz o trabalho de acordo com a sua igreja, com o seu trabalho. E o Desperta Débora, o compromisso de uma Débora, é você estar todos os dias, esse compromisso você não assume comigo, nem vai assumir com a Eliane, você vai assumir com Deus, de estar orando 15 minutos diariamente, intercedendo pela vida dos seus filhos, pelos jovens, pela juventude brasileira, pelos jovens da igreja, por aqueles jovens que estão na escola, pelos amigos dos seus filhos. Então, gente, eu costumo dizer que Débora é muito bom, porque a gente fala a mesma linguagem, em qualquer lugar que a gente chega, uma mãe conversa com a outra, a gente tem sempre os mesmos assuntos e as mesmas coisas para conversar, porque o nosso coração é um só, coração de mãe. Se você compartilha comigo a sua dor, eu vou sentir a sua dor. Se você compartilha a sua alegria, eu vou sentir a sua alegria. Então, esse compromisso é um compromisso muito bom, e vale a pena a gente estar junto orando pelos nossos filhos, porque sozinha, às vezes, a gente fica desanimada, e nós precisamos, às vezes, de que alguém nos ajude, de que alguém nos sustente, e a gente criar uma parceria com esse grupo, com algumas irmãs que vão estar frequentando esse grupo, vai ser muito bom para você. E eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis com os nossos filhos, precisamos de estratégias, precisamos de orientação, precisamos de direção para estar lidando com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, e lá fora, a coisa está muito difícil e muito complicada. E nós precisamos estar preparadas para poder ajudar aquelas mães que precisam de ajuda. Então, é uma forma também de você trazer uma amiga para a reunião, para a gente orar pelos filhos. Nós vamos orar hoje pelos filhos, então, você pode vir, porque nós vamos interceder. Aí, você vai ouvir várias histórias de pessoas que têm problemas com seus filhos, e que precisam realmente estar num grupo desse fazendo parte. Então, eu desejo que vocês orem nesse sentido, assumam esse compromisso com Deus, com esse grupo, e estejam unidas. Porque não é mais um grupo, é um grupo que vai estar tratando de assuntos específicos, de orações específicas pela vida dos filhos. Então, eu desejo que vocês realmente possam sentir a alegria de poder estar compartilhando os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, num grupo onde você pode estar contando algumas coisas, e vivenciando, e vendo que o seu problema, que a sua dificuldade, não é diferente das muitas que vão estar junto com você. Certo? Eu quero só, eu só tenho mais 13 minutos. E eu estou, eu sou rigorosa com o horário também. Mas eu vou compartilhar rapidinho aquilo que Deus me deu essa semana com você. Para dizer para você que Deus continua o mesmo. Às vezes, a gente pensa num Deus que agiu no passado e que hoje, ah, não é bem assim. Deus hoje é diferente porque as coisas mudaram. Só que Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E eu queria ler com você em Êxodo 3, verso 7. Não precisa abrir não que é um texto, é só um versículo. Que diz assim, disse ainda o Senhor, a Moisés. Certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento. Conheço as suas dores. Conheço. Sei do que eles estão sofrendo. e por causa dos feitores, dos seus exatores, seus feitores. Vamos orar. Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa hora de uma forma especial, Senhor. Com aquelas mães que estão aqui nesta tarde, que vieram, Senhor, para ouvir um recado teu, Senhor. Que o Senhor possa transmitir através da minha vida aquilo que o Senhor deseja falar com ela nesta tarde. Que os seus corações estejam abertos para ouvir Deus aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Queridos, nós somos chamadas por Deus para uma missão importante. Que é a missão de interceder. Por que que eu li esse texto aqui que fala da história de Moisés? Eu não vou contar a história porque a história do chamado de Moisés, vocês já conhecem quando ele viu a sarça ardente e que as coisas começaram a acontecer na vida de Moisés. Quando ele estava lá, ele e Deus sozinho. E eu não vou contar a história porque vocês conhecem essa história. Mas nós somos chamados como Moisés foi chamado. E nós somos chamados para essa missão importante de interceder. Moisés foi chamado para a missão de libertar o povo. E nós somos chamados para interceder, para que haja a libertação na vida dos nossos queridos, dos nossos amados, dos nossos filhos. E Moisés, ele se sentiu incapaz de fazer esse trabalho. assim como muitas de vocês podem estar pensando assim, mas orar, será que vai valer a pena? Eu não sei orar, eu não sei interceder, eu não sei falar com Deus dessa forma. Mas, amadas, Deus está dizendo para você nessa tarde, vem e eu te ensinarei. Vem que eu vou te capacitar para você fazer aquilo que eu quero que você faça. e como Moisés nós nos sentimos incapazes para a missão, a gente fica perguntando, quem sou eu? Eu vou orar e Deus vai agir? No verso 11, Moisés questionou por cinco vezes a questão de Deus dizer para ele, você vai, se eles não acreditarem no primeiro milagre, você faz o segundo, mas se eles não acreditarem no segundo, você vai, faz o terceiro, e se não acreditar no terceiro, faz o quarto, até que vai chegar uma hora que eu vou responder. E nós somos assim com Deus também hoje, nós ficamos às vezes questionando Deus, puxa, eu estou orando há tanto tempo e Deus, agora vem essa moça aqui falar do Desperta Débora para continuar orando pelo filho, para orar pelo meu filho que eu tenho orado tanto e Deus ainda não respondeu. Amada, nós não podemos desanimar, nós temos que ir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na décima, até que Deus faça. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente não vê Deus fazer, não tem problema não, o que Ele vai fazer, vai. Agora, se a gente não vê, não precisamos ficar preocupados, porque alguém vai ver e Ele vai ser benção na vida de alguém. Mas Deus, quando a gente começa a colocar desculpas para Deus, Deus também manda dizer para nós nessa noite, eu serei contigo, confia, entrega, descansa, como Ele disse para ele lá no verso 12, disse para Moisés lá no verso 12, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus está nos prometendo que Ele vai estar conosco, que é Ele quem vai fazer a obra na vida dos nossos filhos, que não somos nós, que vamos realizar o que precisa ser realizado na vida dos nossos filhos. Será que meu filho, se eu falar de Jesus para ele, vai acreditar? Não fala, ora, ora porque Deus vai usar alguém para falar. se você acha que Ele não vai te ouvir, não insista, não fale, não aborreça o seu filho, deixa que na hora certa Deus vai agir. Nós precisamos só acreditar e confiar no agir de Deus, porque há filhos em determinada idade que a gente não pode falar mais nada, porque eles já são donos da verdade, eles sabem tudo e nós precisamos realmente estar firmes, sabendo que o nosso Deus não mudou, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel através da vida de Moisés, é o mesmo Deus que vai libertar o seu filho, o meu filho, os nossos filhos para o caminho do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece o coração dos nossos filhos, Ele conhece o coração daqueles por quem nós temos orado, Ele sabe da dureza do coração dos nossos filhos, como Ele sabia da dureza do coração de Faraó, Ele disse, eu sei, eu conheço o coração dEle, Ele não vai deixar você sair na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas Ele vai deixar, porque vai chegar uma hora que Ele vai ter que se render e foi o que aconteceu, né? Chegou uma hora que Faraó falou, não aguento mais, vai, vai com o teu povo servir ao Deus que vocês acreditam, então nós precisamos estar firme desse jeito, acreditando que o Deus por quem nós temos orado e a quem nós temos colocado os nossos filhos diante dEle, Ele é fiel e capaz de fazer aquilo que vai fazer, porque Deus diz para nós também, eu estenderei a minha mão, que foi o que Ele disse para Moisés, eu vou estender a minha mão e com certeza Ele vai liberar esse povo, porque se Ele não for, se Ele não quiser, Ele será por mão forte, e o nosso Deus tem mão forte e poderosa, que pode transformar situações, que pode mudar vidas, como mudou a de Paulo, como nós conhecemos a história, e nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos, não é um Deus que ficou no passado, é um Deus de hoje, é um Deus de agora, e eu estou falando isso, porque eu estou numa situação de espera ao agir de Deus, de espera do agir de Deus na vida de um filho, e eu sei que Deus vai agir, se não eu já tinha desistido, se eu não acreditasse no agir de Deus, eu já tinha desistido, mas eu não desisto porque eu sei que Deus vai agir, não sei como, não sei que horas, não sei onde, às vezes eu fico planejando, planejando como que Deus vai fazer, será que vai ser assim, será que vai, eu falo, para, vai ser nada desse jeito, porque Deus tem seu modo criativo de agir, e a hora que ele agir, ninguém pode impedir, é verdade? e é isso que acontece na vida dos nossos filhos, então queridas, nós temos as nossas objeções, as nossas desculpas, né? E nós precisamos realmente entender que o mesmo Deus de Moisés, que libertou o seu povo através da vida de Moisés, ele vai libertar a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos nossos queridos, dos jovens da nossa comunidade, Deus vai libertar, porque ele quer que todos se salvem, então hoje mesmo Deus está dizendo para nós, eu estou no mesmo lugar de sempre, e nós só precisamos o que? Confiar, obedecer, crer que ele tem todo o poder para responder as nossas orações, não vai responder da forma que você quer, não vai responder da forma que eu quero, ele vai responder da forma que ele quer, e no tempo que ele quer, por isso que nós precisamos alimentar essa fé e essa crença de que ele é suficientemente capaz de fazer todas as coisas, ele tem todo o poder para responder as nossas orações, como Moisés precisamos não só tirar as sandálias dos pés, mas nos despirmos de nós mesmas entregando a ele os nossos filhos crendo que ele fará muito mais do que nós pedimos, do que pensamos, do que queremos, do que desejamos para nosso tesouro maior que são os nossos filhos, nossos filhos são o nosso tesouro, então queridas que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde e que esse compromisso de você se tornar uma mãe intercessora uma Débora uma mulher que está disposta a pagar o preço e a intercessão pela vida da juventude quando você vê um jovem caído não critica não olha por aquele jovem porque muitas pessoas serão salvas através da sua oração mesmo sem você saber porque Deus ouve o clamor do nosso coração aí você pode mas Deus ouve o clamor mas ele está demorando tanto a responder a minha oração com relação a vida do meu filho mas eu quero dizer para você que Deus tem o tempo dele e se o tempo dele ainda não chegou não se desespere e nem desanime porque ele vai responder e ele vai trazer a alegria de volta ao nosso coração de ver toda a nossa casa todos os nossos filhos servindo ao Senhor amém que Deus possa te abençoar que Deus possa fazer da sua vida uma vida de uma pessoa que realmente confia e entrega ao Senhor a vida dos seus filhos crendo que Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito na vida deles amém Deus abençoe